Oi gente, neste vídeo eu vou estar compartilhando com vocês algumas mudanças que eu fiz no meu cantinho de café. Não foram muitas coisas, mas eu resolvi vir aqui para estar compartilhando com vocês, porque sei que vocês gostam. Na verdade, este vídeo já é o quarto vídeo do cantinho de café, uma prova de que eu gosto muito desse cantinho aqui na minha cozinha. E eu vou deixar para quem não viu o link de todos eles aqui. Bom, a primeira mudancinha que eu fiz foi esse arranjinho de pimentinha. Achei que ele ficou muito fofo, porque eu havia comprado esse coadorzinho, essa espécie de coador melita. Só que eu comprei aqui na Itália o coador, mas não achei o filtro de papel. Então, ele estava perdido dentro do armário e eu resolvi utilizar ele como um vasinho de plantinha. E como eu queria também dar um toque vermelho nesse cantinho, para estar de acordo com o resto da cozinha. E foi esse o principal motivo que eu mudei algumas coisas para puxar um pouco de vermelho para esse lado da cozinha. Foi que eu resolvi colocar essas pimentinhas. É algo assim bem típico aqui na Itália. Eu gostei muito. A geladeirinha continua. Eu acho que esse carrinho já tinha no vídeo anterior. A minha caixinha de chá, muito fofa, que vocês já viram. Que ela é cheia de compartimentos assim. Para a gente estar colocando vários sabores de chá, também não mudou. Bom, eu coloquei aqui essa bicicletinha, gente. Muito fofinha. Para estar colocando os meus copinhos. Eu ultimamente tenho usado esses copinhos assim em papelão. Eu super recomendo, porque ele conserva bastante a temperatura do café. Inclusive, eu estou procurando o copinho maior. De repente, para quando a gente quiser tomar um café assim, em maior quantidade. E ter esse copinho aqui. Mas eu ainda não achei o tamanho grande. Por enquanto, está aqui o pequeno. O guardanapinho é o mesmo retrô que eu amo demais. Que é da loja casa. Continua aqui. Essa latinha aqui, com torradas, também já tinha no vídeo anterior. Esse meu açucareiro, gente, muito fofo. Na verdade, aqui não é que seja novidade assim. É para quem me acompanha no canal. Porque tudo que eu comprei, eu já mostrei nos vidas de comprinha. Eu agora estou mostrando apenas aqui no lugar. Ou seja, no cantinho de café. Então, eu deixei aqui o meu açucareiro muito fofo. Dessa linha Chá Bichique, que está vendendo aqui na Itália. E ele é bom, porque a gente pode deixar o açúcar amarelo e o açúcar branco. E fica bem legal. A minha cestinha, eu não mudo ela. Ela está aqui desde o meu primeiro vídeo. Eu salvo engano, quando eu ainda nem tinha feito a reforma da cozinha. Essa caixa também, eu acho que eu já mostrei para vocês no vídeo anterior. Mas é uma caixa para a gente estar organizando as cápsulas. Então, eu deixo algumas aqui dentro. E coloquei em cima para decorar essas xicrinhas muito fofas, gente. Que elas também estavam guardadas no armário. E eu utilizei ela aqui com esses verdinhos. Eu achei que deu um toque. Eu super amei. E como falei, puxou aqui o vermelho para esse lado da cozinha. A minha latinha linda, fofa, retrô. Que foi assim, um achado, muito baratinha. 2,50 euros por essa coisa fofa. E aqui dentro, eu deixo também outras cápsulas para a gente estar preparando. Sem precisar estar abrindo aqui a caixa. Esse porta guardanapo, que é só decorativo, eu não uso. É porta guardanapo desse modelo aqui de lanchonete, de baincinha, só decorativo. Aqui dentro, tem o açúcar em chachê. A minha canequinha, fofa, gente. I love coffee. Eu realmente gosto muito de café. Então, ela fica aqui agora direto para quando a gente quiser tomar um café. Subindo aqui, continuam os mesmos quadros. Que eu gosto muito deles, que foram do IKEA. E aqui, eu também dei um toque de vermelho. Que eu achei que ficou assim, gente. Muito, muito fofo. Então, eu coloquei aqui essa espécie de xícara. Aqui está esse coraçãozinho, que eu coloquei em pé. Aqui dentro, tem canela. Eu gosto muito de, de vez em quando, tomar canela no café. Essa linhazinha toda em coração. Eu achei que ficou bem legal. Aqui, eu coloquei uma velinha. Eu acho que velinha dá assim um charme em qualquer ambiente da casa. Então, eu coloquei aqui as minhas xicrinhas muito graciosas, gente. Muito, muito românticas nesse estilo country. Que eu acho que tem tudo a ver aqui em casa. Aqui dentro, tem biscoitinho. Esse biscoito glaçado, gente. É uma delícia. É uma tentação. Eu já deixo aqui para quando chegar alguém. Ali tem a maquininha de café antiga. Que foi a minha sogra que me deu. Ali tem uma moca vermelhinha. Também para estar puxando o vermelho para esse lado. Tem as latinhas que já estavam aqui, se não me engano. O quadro. Ali ficou o mesmo. Esse meu conjuntinho estava guardado dentro do armário. Mas, ele é muito fofinho. Eu resolvi colocar ele aqui à vista. Ali está o quadrinho Home Sweet Home. Que já tinha anteriormente. Eu simplesmente coloquei as nossas fotos. O quadrinho novo. Que eu já mostrei para vocês no vídeo de comprinhas. Para quem não viu esse vídeo da Leroy Merlin. Eu vou deixar o link aqui. Enfim, gente. Eu achei que ele ficou bem fofo. Eu consegui puxar um pouco de vermelho. Que tem no restante da cozinha. Para esse cantinho aqui. De café. Que como eu falei. É um cantinho que eu super amo. E eu uso mesmo. Porque sempre que chega alguém aqui. Eu estou servindo um cafezinho. Um biscoito. Um chocolatinho. Enfim. Então, é um cantinho não só decorativo. Mas, é um cantinho que a gente usa mesmo. É isso. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Das minhas mudanças. Se você está chegando no canal agora. Seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito e quiser se inscreva. Não esqueçam, gente. De deixar o meu joinha. Grande beijo. E fiquem com Deus. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma! Amém.